Canção nova, Sorrindo pra Vida, 8 horas e 4 minutos, horário oficial de Brasília. Vamos começando nesse dia, sexta-feira. Quem gosta da sexta-feira? Levanta a mão, seja sincero. Ô Paula, não muda? Um monte de gente assim, ó, aqui na câmera, ó. Ainda mais hoje, que amanhã é feriado aqui em Cachoeira Paulista. Então a Fundação João Paulo II, né, vai a parte da tarde, a maioria. Só quem tá na escala mesmo, na hora da TV, a gente não tem essa liberação, né? Mas a maioria dos departamentos tem. Eu não sei de que forma eu te encontro. Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vim até, ó, meio rosinha aqui, olha pra você que tá pelo rádio. Coloquei um blazer e coloquei a camiseta aqui, a blusa de Nossa Senhora, Baby Look, Nossa Senhora de Fátima. Lançamento da loja Canção Nova. E daqui a pouquinho a gente fala mais disso, mas vou dando bom dia primeiro para nossos queridos ouvintes da rede Canção Nova de rádio. Você que nos acompanha também pela nossa plataforma CN Plus. Você já conferiu lá? Já baixou no seu celular ou na sua Smart TV, pra quem tem? Você pode baixar o aplicativo CN Plus. Facinho. Você faz a sua inscrição. Lembra uma senha, né? Guarda aí na sua memória. Anota nas suas anotações pra não perder. Mas não tem cobrança nenhuma. É gratuita e você tem o maior acervo católico à sua disposição. CN Plus. Um abraço pra nossa equipe aqui, que vai fazer acontecer o nosso Sorrindo pra Vida. Não estou sozinha. Hoje, já, a hora que eu cheguei aqui no estúdio, já fiquei muito feliz. É meu conterrâneo, é meu amigo, meu irmão querido. Flavinho tá aqui hoje. Bom dia, Flavinho. E aí, Paula. Ainda mais linda, com alguns gols. Obrigada, meu irmão. A Flamengo tá com carinha de Pâmela, né? É, da minha mais velha. Ficou muito parecida, eu também achei. Aliás, você e a Pâmela são parecidíssimas, né? Verdade. Xeroquim. Coloca do lado pra essas duas irmãs. Igual. Bom, feliz de estar aqui. Obrigada, viu, Flavinho. Imagina, imagina. Feliz de estar aqui nessa bancada abençoada, com você, Valdênia, Sapo, todos os nossos irmãos, todos os colaboradores, todos os missionários da Canção Nova, trabalhando incansavelmente para fazer com que o amor de Deus chegue até o seu coração, para que você comece o seu dia, apesar de tantas preocupações que muitas vezes já tomam conta dos nossos pensamentos, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Logo pela manhãzinha, a gente abre os olhos. Verdade. Primeira coisa que a gente faz não é agradecer a Deus por ter acordado, é começar já a remoer os problemas. Ou então assim, ai meu Deus, eu tô acordando, né? É, exatamente. Eu queria dormir mais. Eu queria dormir mais. Mas, se você, quem sabe, começou o seu dia assim, a Canção Nova tem essa missão, especialmente através desse programa, de fazer você entender já no início da manhã que existe um Deus que é por você, um Deus que cuida de você, um Deus que cuida das suas coisas, cuida da sua família e com certeza isso faz com que a gente volte a sorrir, volte a confiar nesse Deus poderoso. Por isso, sempre que eu tô aqui nessa bancada abençoada, eu louvo a Deus por essa oportunidade e junto com esses irmãos e irmãs tão queridos, poder fazer com que o amor de Deus alcance o seu coração, seja que na minha humilde e simples participação, ministrando a música, levando a música até o seu coração e trazendo o seu coração através da música pro coração de Deus. Ah, humilde participação, gente, fala sério, eu amo o Flavinho. Olha, eu sou, na minha adolescência eu ficava na boca do palco, encantada com a voz do Flavinho lá na minha paróquia. Nós somos de Guaratinguetá, né? Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória, nossa paróquia. E assim, eu, meu grupo, sempre tentava ganhar os concursos de música, mas só ganhávamos quando o Flavinho deixava de concorrer, porque ele ganhava todos, gente. E aí, claro, ganhamos, ganhamos sim lá na PJ, né? Para a Senhora da Juventude. Ganhamos uma vez, o Flavinho era o... Como é que chama? O jurado. Jurado. Ah, Flavinho, gratidão pela tua presença. Hoje vamos ouvir com carinho o nosso Flavinho ministrando essa música. Vou recebendo com carinho também o Maestro Sapo. Maravilha, parabéns, hein? Obrigada. Parabéns, Lucel, Valdem, todas as mulheres. Já dei parabéns para a minha esposa. Já deu? E avisei para ela, ela é todo dia, não é só hoje, ela é todo dia. Falou tudo, falou tudo, Sapo. Que história é essa, só dia 8? Ah, é todo dia. Mas olha, eu queria também dar parabéns para os homens, porque não é fácil aguentar a mulherada, não, né? Por exemplo, lá em casa. Por que vocês estão rindo? Olha, lá em casa. Gente, o Filipe foi... O que não é fácil, não é. Porque é o seguinte, o Filipe tem quatro mulheres ali para aguentar, né? Então, parabéns ao Filipe nesse Dia Internacional da Mulher e a todos os homens. Eu comecei o programa querendo dirigir o programa já, né? Desculpa aí, meus amigos, meus cinegrafistas. A gente tem, assim, muitos talentos. Exato. Mas também essa convivência. Mas o Dia Internacional da Mulher é lembrado com muito carinho, né? Não tem Dia Internacional do Homem. Tem? Tem? Tem. Tem? É... Se não me falha a memória, é em julho. Ah, então vai aí, gente, pesquisa aí, dá um Google. Então tá bom, já queria incluir os homens nas mulheres. Estamos menos importantes, né? Não, você sabe por que eu lembro? Eu lembro porque eu lancei o livro, né? Pela editora Canção Nova, Homem de Valor, Desafio de Ser Homem, Segundo o Coração de Deus. Não, na verdade foi a editora que tinha programado na época pra gente fazer o lançamento nesse dia. Era uma quinta-feira de adoração. Acabou que não deu certo, não me lembro porque, mas eu me lembro que eu acho que era em julho. Mas você lembrou que tinha uma data. Eu acho que é 17 de julho, se não me falha a memória. Inclusive, vamos aproveitar e falar do teu livro, né? Homens de Valor. Isso, Desafio de Ser Homem Segundo o Coração de Deus. Desculpa, por que eu falei que é Homens de Valor? É isso mesmo, Homens de Valor... É o nome dele. É, aí eu subtítulo o Desafio de Ser Homem Segundo o Coração de Deus. Inclusive, você lendo um livro desse, você vai cuidar melhor da sua mulher, tá bom? Com certeza. Vamos daqui a pouco acessar a loja pra gente achar esse livro pra eu indicar direito. Vou recebendo com carinho aqui, ele que veio ministrar a palavra pra gente, partilhar a vida. Marcio Mendes, bom dia, Marcio. Olá, bom dia. Tudo bem, Paula? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns pra Rosemarie. Oh, pois é. Meu amor, amor da minha vida, minha gatinha. Hoje a gente comemora essa data tão importante, porque é muito importante a gente celebrar os dons de Deus. E a mulher, ela é um dom na vida do seu marido. Diz que casa que não tem mulher é igual propriedade sem cerca. É o tempo inteiro depredada. E é verdade. Olha, interessante. E isso é provérbios, é palavra de Deus. Palavra de Deus. Não é? Então, casa em que está desguarnecida de uma boa mulher, não é? Porque é preciso que a gente seja bom pra fazer o nosso papel. Sim. Não basta ter um homem em casa, ele precisa fazer o papel dele como homem de verdade. Não basta ter uma mulher dentro de casa. É preciso que ela assuma o seu papel feminino importante dentro desse lar. Sim, como esposa, como mãe, como companheira, como filha, não é? Então, é um dom de Deus, uma casa guarnecida por uma mulher sábia. Uma mulher cheia do Espírito Santo é a alma da sua casa. Então, nesse dia de hoje, eu desejo a todas as mulheres que sejam cheias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele potencializa em nós aquilo que existe de melhor. Não é? Ele diviniza os nossos atributos humanos. Então, hoje eu peço a Deus que dê a você a graça de ser uma mulher sábia. Uma mulher cheia de Deus. Uma mulher cheia de coragem, cheia de força. Uma mulher cheia do Espírito Santo. E já coloco aqui à disposição de todos a palavra de Deus que está hoje no Salmo 104, do 27 ao 33. Em algumas Bíblias, como a Bíblia Ave Maria, é o Salmo 103, do 27 ao 33. Você já separe aí na sua Bíblia, que daqui a pouquinho a gente volta a esta palavra para nós podermos rezar juntos com ela. Ótimo. Eu já peguei meu livro aqui, Márcio, 40 dias na presença do Senhor. Pois é. Hoje é o dia 24. Dia 24. Já está aberto aqui, olha. Página 152. Quero agradecer o carinho de quem está fazendo conosco o retiro dos 40 dias. E tem postado sua foto, até sua partilha. Estou achando bonito nas redes sociais esse movimento. Uma família, né? Mais de 60 mil pessoas aí. E muito mais, porque às vezes um livro vale para mais de uma pessoa na sua casa. E está fazendo, partilhando com a gente, marcando nossos perfis pessoais, mas também o Sorrindo para a Vida. Um beijo carinhoso para você. Você que está chegando agora, há poucos dias, para fazer o retiro, seja muito bem-vindo. Hoje também ainda você pode adquirir. Últimas unidades. O Márcio estava avisando ontem, né? Não vamos repor o estoque, mas últimas unidades. E ontem muitos compraram, viu, Márcio? Sim. Quem não tenha, acelerar o passo para não ficar sem. Porque não vale a pena ficar sem esse livro. Eu tenho certeza que como no dia de ontem que nós vimos a importância da oração. Gente, quantas pessoas no dia de ontem tomaram conhecimento de algumas coisas que a oração pode. E nós ignoramos. A gente desconfia, mas não tem, às vezes não tem aquela certeza, porque faltou conhecimento. E há momentos na vida da gente que nós precisamos voltar a essas leituras aí. Onde é que está mesmo aquilo que eu ouvi? Aquela informação, aquela palavra, aquele dia me fez rezar e foi tão boa para mim. Chega uma hora que a gente precisa dessa ajuda. Então, todos os dias, durante esses 40 dias, esse livro traz uma palavra de Deus para você. Um ensinamento para libertar seu coração, para te trazer coragem, para te trazer força. Mas logo após o ensinamento, vem também um momento de oração e um propósito para aquele dia. O propósito do dia de hoje é rezar pela pessoa responsável pela sua comunidade, pela sua paróquia, o seu padre, o seu bispo, o líder da sua pastoral, coordenador do seu grupo de oração. Hoje, esse é o propósito que está colocado aí nesse livro. Então, todos os dias uma direção, todos os dias uma oração, todos os dias uma palavra de Deus e um ensinamento para nós. Que se nós pararmos para fazer, outro dia eu até contava aqui que eu marquei o tempo, para a gente rezar gostoso, sabe assim, tranquilo. Não passa de 10 minutos, não é? Se a gente não tem 10 minutos para dar a Deus no nosso dia, aí está a explicação pelo qual a nossa vida vai assim, olha, aos trancos e barrancos tumultuada, muitas vezes se arrastando. Então, eu agradeço a Paula e reforço a indicação. É o livro 40 dias na presença do Senhor que está esgotando, não é? E digo isso sinceramente. Então, para que você não fique sem, não é? Porque depois não haverá uma reposição, você já garanta o seu e daquela pessoa que você tem pensado ao ver todos os dias repassar os ensinamentos desse livro. Loja.cancionnova.com ou você pode usar também a nossa central de atendimento 12 386 2600. Olha, hoje a Val e eu, nós duas, viemos assim sem combinar, gente, com a imagem da mulher que é referência para nós nesse Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia da Mulher, Val! Bom dia para você também, Paula. Feliz Dia da Mulher. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia. Que bom estarmos juntos nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você, mulher. Que seja um dia de muita graça, muita cura interior, né? Eu fiquei rida aqui, porque eu falei, gente, como é que a Paula do Flavio lembrou do homem, começou a parabenizar os homens. Eu vou de 1 a 100 em 2 segundos, gente. No dia. Uma máquina. No dia da Internacional. Parabéns aos homens. Parabéns aos homens. Os carros acelerados não são assim? Os homens agradecem, hein? Os homens agradecem. Gente, mas não é fácil. Não é fácil, porque não é verdade, gente. Paula, não, Paula. Gente, volta. Vamos falar da força. Eu não posso reclamar, não, porque a Rosemarie é nota minha. Paula, põe um café aqui enquanto eu vou cumprimentando o povo. Eu vou dar café para você, para mim não vou dar. Olha só, gente, mas que seja um dia de profunda cura interior para você, mulher. De todos os traumas, de todos os complexos. Que seja um dia de descanso da alma. Que seja um dia de revigorar das forças. Olha o cafezinho chegando. Obrigada, Marcio. Que seja um dia de revigorar das forças. A lida, do cansaço do dia a dia, das lidas. O Marcio dizendo que, de fato, uma casa sem a mulher é esse terreno sem limites, né? Aquele terreno onde... Sem cerca, desprotegido. Desprotegido. O tempo inteiro saqueado. Exatamente. Mas você disse algo assim, mas depende da mulher. Então, que hoje, pelas mãos de Nossa Senhora, que cada mulher seja restituída no seu valor, na sua dignidade, mas também nos seus talentos. Que você possa receber de volta aquilo que por algum motivo se perdeu. A esperança, a coragem, a vivacidade, a alegria, o cuidado consigo mesma, o amor próprio. Então, que hoje seja um dia de profunda cura interior. Minha oração a você, mulher, para que sejamos, de fato, segundo o coração de Deus. Você pode ser tudo o que Deus sonhou para você. Hoje você é ótima. E amanhã você pode ser melhor ainda, a partir da graça de Deus. Vamos fazer esse combinado entre nós. A cada dia crescer, a cada dia progredir na graça de Deus. Pelas mãos de quem? De Nossa Senhora. Nossa Senhora. A Paula disse muito bem. Sem combinar, a gente combinou. Sem combinar. Ela é a nossa referência. Referência. Como mulher de Deus, como mulher que soube esperar, confiar no Senhor, né? E se entregou confiantemente nas mãos do Senhor. A medianeira de todas as graças. Essa Baby Look, ela tem uma malha maravilhosa, viu gente? Vou dando as dicas aqui. Levinha, gostosa, né? Confortável aqui, viu? E toda desenhadinha, pra você que tá pelo rádio, a gente conta. É Baby Look. Você acha lá na loja? Vamos visitar loja.cansaonova.com Val, quando você entrar na loja, você já vai verificar lá. Eu achei. E ela já está com... Vou pedir pro Rafa, se puder já colocá-la na tela. 5% de desconto. Olha aqui, 5% de desconto. Legal. É, tá achando? Eu sempre faço a busca por loja. E aí já vou lá na lupa, escrevo Nossa Senhora de Fátima. Já vai aparecer. Aí você já acha, tá bom? Esse lançamento pra você. Então dê uma conferida lá, loja.cansaonova.com. Tem especial pra mulheres, tem acessórios, tem muitas coisas que vão ajudar também. Aí tá na tela, você já confere o modelo. Já achou. Inteiro, com essa camiseta linda. Quem tá pelo rádio, depois dá uma conferida também. Você não consegue ver na tela agora? Mas depois você consegue dar uma conferida lá no site. Tá disponível pra você, tá bom? Seja bem-vindo quem nos acompanha por toda a rede Canção Nova de rádio. A você o nosso abraço. Nosso Deus abençoe. Seja muitíssimo bem-vindo. Você que tá pela TV Canção Nova ao vivo. Tá no YouTube. Manda aquele tchauzinho pra gente. Estamos rezando com você e por você. Partilhe conosco. A fotinho lá no Instagram já vai chegar. Então você já pode curtir, compartilhar, marcar teus amigos no nosso Sorrindo Pra Vida CN. É o nosso arroba ali no Instagram, ok? Sorrindo Pra Vida CN. A gente já espera por você. Por favor, participe lá também. Curta a foto. Deixe o pedido de oração. Deixe o seu testemunho. Sua partilha é importantíssima. E eu estou esperando vocês. E tem recado já, viu, Val? Tem recado, Paula? Deixa eu só passar também o endereço, por favor, do e-mail. Porque daí eu já completo aqui o raciocínio das formas de participação. Você já pode participar também através do nosso e-mail. Que é sorrindopravida.com Você, por esse e-mail, pode fazer como testemunho. Que já tá separado aqui pra gente partilhar daqui a pouco. Se você não quiser ser identificado, eu te indico a partilha através do e-mail, tá bom? Muita gente já sabe, mas sempre tem gente nova no pedaço. Então é sorrindopravida.com Espero por você, pra que você possa estar aqui juntinho com a gente. Fale aí, Paula, porque eu tô com a mesa cheia aqui. Enquanto você falava com o Flavinho, eu tava me organizando pra trazer a partilha do povo de Deus. Quem é que tá chegando aí? É o Rafael mandando aqui pra mim, que o pessoal tá ali pelo YouTube, né? Da TV Canção Nova ao vivo. E tem recadinho. A Selma Passos, eu quero mandar um abraço pra ela. Ela conta aqui pra mim que ela era de Aracaju, tá pedindo oração, né? Ela é sócia, arrecadadora e porta a porta. É a dona Selminha, né, dona Selminha? Se eu não estiver enganado, Selma de Aracaju, arrecadadora, é a dona Selminha. Se não for, passa assim, acabou. Sabe por quê? Não é, Flavinho? A dona Selminha. Eu tô acreditando que é ela mesmo. É ela mesmo. E era Selma, agora é Selminha. É, porque é o seguinte, ela é muito conhecida, ela participa sempre no projeto da Em Minha Almas, especialmente no final de mês, preocupadíssima com a Canção Nova, ama a Canção Nova. Muita gente carinhosa, né, Paula? Manifesta o seu amor em atitudes concretas de apoio a essa obra. São evangelizadores junto conosco, são pessoas do bem e que fazem muito bem, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer pelas pessoas mais do que dinheiro pode fazer. Verdade, claro. A gente precisa, sim, ajudar a todos, inclusive materialmente. Ninguém perde por partilhar. Ao contrário, ganha muito, mas quando falta a palavra de Deus, a vontade de Deus, a gente entende o aviso de Nosso Senhor Jesus Cristo que diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode ter comida na sua mesa, mas se a vontade de Deus não se cumprir na sua vida, a sua vida não será uma vida verdadeira. Você não terá felicidade e não terá vontade de viver, não é? Verdade. E a Canção Nova e a palavra de Deus, ela alcança a todas as idades. Então, já aproveito para mostrar aqui, gente, essa é a Luísa. Olha só que belezinha, que fofurista. Está vestida de acólita, família Canção Nova, toda aqui paramentada. E ela mandou cartinha para nós, o Sorrindo para a Vida. Ela diz assim, eu adoro o Sorrindo para a Vida e quis ajudar vocês a alcançar os 100%. Ela escreveu também. Linda você, querida. Beijo dos tis aqui, ó. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Disse aqui a Luísa na cartinha dela. Que tanta fofurice, né? Olha aqui, toda personalizada, que ela mandou a cartinha. Amo as cartinhas. Olha, colorida. Obrigada, viu, Luísa? Se é para fazer, capricha, né? E olha o envelope dela, que ela mandou aqui para a gente. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar para vocês. Eu rasguei e ela disse que quis ajudar nos 100%. Ninguém fica de fora não, tá, gente? Eu abri aqui, ó. Envelopinho. Tem as moedinhas da Luísa e uma cédula de 5 reais. Ela está ajudando, Flavinho, sapo, com 6 reais e 80 centavos. Ah, Luísa. Obrigada. Muitíssimo, obrigada. Parabéns à Luísa e parabéns aos papais da Luísa, né? Ela é de Curitiba, no Paraná, Márcio. É uma caridinha pelos correios. Beijo para essa gente de Curitiba e parabéns aos pais que ensinam desde cedo. A partilha, a generosidade, parabéns. Isso mesmo. Coisa boa. Tem uma cartinha aqui, falando em cartinha, olha. 120, 132, não, 137 reais, Márcio. Bom dia, bancada abençoada por Deus. Já estive aí várias vezes, agora resolvi partilhar com vocês várias graças em nossa vida. A primeira foi no acampamento do Padre Adriano Zandoná, em 2022. Meu esposo parou de tomar dois medicamentos controlados. Conseguiu, né? O médico ia ir retirando. E a outra é pela medalha das duas cruzes, Márcio. Ele não conseguia dormir à noite. Ouvindo você, Márcio, falando sobre a medalha, eu comprei e ele colocou todas as noites embaixo do travesseiro. Graças a Deus, agora ele consegue dormir até outro dia. E eu já distribuí várias medalhas das duas cruzes ensinando. Sou sócia. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ela mudou a minha vida. Eu fui até o finalzinho para tentar ver se tinha um nome, Márcio. Márcio não se identificou, mas ela estava emocionada demais aqui na porta e deixou aqui para a gente a sua doação e a sua participação. São muitas as graças alcançadas através desta oração, né? Porque esse sacramental chamado medalha das duas cruzes é uma oração, é uma medalhinha com a cruz de um lado, a cruz do outro. Uma palavra de Deus que está no Salmo 90, que promete porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quem não quer trazer consigo essa promessa de Deus? E uma oração de libertação, uma oração de exorcismo que diz É impressionante a quantidade de testemunhos de pessoas que estavam perturbadas no seu sono, nos seus sonhos, com insônia e que foram libertadas através desta oração. Foram muitas as pessoas que se livraram de opressões, de sofrimentos, através da oração que está ali nessa medalhinha das duas cruzes. Em algumas situações, olha, verdadeiros milagres nós testemunhamos. Então, obrigado pelo testemunho. Deus abençoe a cada um que envia a sua cartinha, Val. É verdade, tem várias aqui, eu vou lendo aos poucos, inclusive ontem fui lá nos Correios da Canção Nova, já peguei as cartinhas que vocês deixaram nesses dias em que eu estive fora, né? Então, todas as que estavam endereçadas a mim, já recebi ontem, fiquei até umas dez e meia da noite lendo. Então, na semana que vem, a gente vai trazendo aí também a atualização. E pode escrever pra nós, caixa postal 57, o CEP é 12630, dígito 000. Cachora Paulista, São Paulo, envie também seu testemunho. Eu sei que muitos também gostam de enviar desta forma. Quero abraçar tanta gente linda que está nos ajudando a evangelizar através do projeto Daime Almas, também apoiando esta obra que é a Canção Nova. Então, a vocês, meus queridos, muito obrigada. Já recebi aqui vários comprovantes de doação através do Pix, pix.doação, arroba cançãonova.com. Esta é a forma de você nos ajudar, então muito, muito obrigada. Quero abraçar algumas pessoas. Ontem, né, mandei abraço mais uma vez. Eu reforço aqui, abraço apertado a todos que peregrinaram comigo e compadreá-la nesses últimos dias. Em Portugal, eu conheci uma família que estava também peregrinando lá em Fátima, mas do Paraguai e que acompanham a Canção Nova. Então, um abraço a todos que na América Latina e em outros países acompanham e rezam conosco. Eu recebi o recadinho deles, dizendo que estavam na sintonia. Então, um beijo para vocês. Obrigada. Flavio foi para a Bolívia, né, com o Diácono. Semana passada, o Diácono, o Gabriel Corrêa também, chegamos pregando o primeiro retiro nacional de músicas da renovação carismática. Nossa! A Bolívia, olha que legal. É um momento muito importante, histórico, né, para o país, para a renovação. Primeiro encontro. E tivemos lá com o Jeremias, mandando um abraço para o Márcio, para todos aqui também. Jeremias, que é muito querido de todos nós. Jeremias, muito querido. Meu afilhado. Exato. Afilhado de casamento, é. Jeremias, ele é filho do Nelson Mendes, que é o compositor de uma música que nós cantamos no Brasil há muitos anos. O Padre Jonas lançou no Vem Louvar 2, se eu não me engano, que é o Uma Entre Todas, Roia Escolhida. Nossa! O Chico Maria é o pai dele, do Jeremias, que é um grande músico, toca demais, canta muito. Ele é o compositor dessa canção. Apresentou num rebanhão aqui em Cruzeiro em 87. Olha, uma família de artistas, viu, Flavinho? Muito bons. Uma família muito de Deus, muito querido. Vamos aproveitar e mandar um abraço para esse povo lindo, né? Era generoso. Maravilhoso. Saludos a todos os bolivianos. Abraço, Jeremias, Maria Olívia. Beijo para vocês. Logo, logo tem bebê chegando naquela casa, hein? Naquela barulona. Mas então, por falar em bebê, deixa eu pegar essa carona, então? Só para a gente já seguir aqui o fluxo. A Bruna deixou aqui um recadinho para nós, né, Bruna? Um abraço, mandou e-mail para a gente. Ela diz assim, Val, esse é o nosso filho, o Henrique, dois meses. E ela deixou aqui, se eu não me engano, deixa eu ver se é Itapeba, São Paulo. Aí o papai é o Afonso e o irmãozinho é o Bruno. Ó, vou mostrar essa família linda. Vou pedir aqui para o seu José para focar na foto de cima. Eu não consegui separar, depois eu vejo se eu consigo mostrar para você. Ah, valeu, seu José. Família toda. Essa também é da de São Miguel Arcanjo, a minha preferida, gente. Uma das mais queridinhas, assim. Agora, olha o bebê. Deixa eu pegar aqui. O Henrique, de dois meses, com o Bore. Mostrei ali a família inteira, né? Camiseta e ele aqui com o Bore. Ficou lindo com esse nome. Não ficou? A canção nova para essa família inteira, minha gente. Ah, que delícia. Titia ama. Beijo para essa família. Obrigada, Bruna, por compartilhar a fotinho aí com a gente. O pessoal da Bolívia, mas faz chegar lá o Bore para o bebê do Jeremias, para depois a gente mostrar aqui. Isso mesmo. Isso mesmo para a vida, tá bom? E você que já tem, está chegando neném novo, como a gente diz em Minas, está chegando neném aí? Já providencie. Corre lá no site loja.cancionnova.com. Quero trazer o testemunho da graça de Deus. No início nós falamos algo que é fundamental, que precisa calar no seu coração. Não há nada que a Palavra de Deus não possa fazer a nosso favor. E que hoje a Palavra de Deus proclamada, eu quero pedir, porque hoje quando eu rezava o Rosário, eu pedia isso à Virgem Maria, que restitua em nós as características que o próprio Deus colocou em nós. Que a Palavra de Deus retire as deformidades, as contrariedades, aquilo que vai tirando a gente do pruno. Então que esse testemunho possa contribuir pra você também, nesse sentido. E olha só, ela diz assim pra todos nós. Bom dia, Val, e toda a bancada do Solinho pra Vida. Esta mulher fez a experiência, viu, de ser restituída pela Palavra de Deus. Gostaria de não ser identificada. E gostaria que esse relato chegasse até o Márcio Mendes. Por favor. Eu me chamo da... Eu quase falei, né? E falei o nome dela. Então eu vou... Não chegou a pronunciar. Não consegui pegar não. Não? Ai, que bom. Eu vi que ela pediu pra não colocar. Eu não vou dizer a cidade. É. Em nenhum estado. Ela diz assim. Sou casada. Não temos filhos. Na minha adolescência, foi bastante conturbada com o relacionamento por causa dos meus pais. Mesmo depois da conversão do meu pai, que sempre fazia tudo pra trazer a presença de Deus em nossa casa, Ele nos levava aos retiros. Mesmo na época não gostando de participar de nada daquilo que estava acontecendo. Inclusive, eu me vejo um pouco no testemunho de tantos irmãos que não gostavam de participar das coisas da igreja. Eu fazia parte desse grupo, que não gostava de ir. Meu pai foi se convertendo. Tornou-se coordenador de grupo da renovação carismática. E ele foi tendo uma vida totalmente voltada para Deus. Contudo, no ano de 2010, precisamente em outubro deste ano, meu pai, que trabalhava em um determinado lugar, Ele foi assassinado com um tiro na cabeça. Meu pai não tinha amizades. A rotina dele era trabalho, casa e igreja. Minha família foi destruída. Minha mãe ficou sozinha para criar quatro filhos. Eu, na época, estava entrando na juventude. Minha irmã do meio tinha, por volta dos 14 anos, e dois irmãos gêmeos, ainda crianças. Foi terrível. E eu me perdi, porque eu tinha repulsa de igreja. E eu ficava me perguntando, por que Deus permitiu isso? Onde estava Deus que não protegeu meu pai? E eu dizia, Deus não existe. Me afundei numa vida totalmente errada. Vida sexual desregrada, balada, vazio, 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 sem fim. Deus até colocou um bom rapaz na minha vida. Mas assim mesmo eu não conseguia enxergar sentido. Foi até que aí conhecemos a canção nova. E o sorrindo para a vida. A palavra de Deus foi entrando no meu coração. A palavra de Deus foi retirando toda a tristeza que estava amargurando a minha alma. E eu fui me transformando numa outra pessoa. Hoje eu posso dizer que a minha fé, que foi tão abalada, foi restituída graças a vocês da canção nova. Hoje minha fé é sólida. Creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Creio que Deus está cuidando de todas as coisas e que Ele cuidou de nós até aqui. Me casei, eu e meu esposo seguimos na igreja, ainda não temos filhos. Estou pedindo ao Senhor este milagre. Quero agradecer a vocês por toda a transformação que Deus fez na minha vida. Que o Senhor Jesus os abençoe. Estou confiante que a palavra de Deus chegará no mais íntimo de nós, trazendo ainda mais cura. Um abraço a todos da canção nova que propuseram esta profunda cura interior na minha vida e na vida da minha família. E no final ela disse... É por isso que eu ajudo a canção nova. Minha querida, que Deus lhe conceda aquilo que o seu coração deseja. Que nesse dia tão especial, as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu ventre e sobre o seu coração para eliminar todo medo, toda insegurança. E para dar a você esse dom do céu, que é uma criança, que é um bebezinho na vida de vocês, que trará tanto bem. O Senhor, nosso Deus, ouviu a sua oração. Amém. Fique em paz, porque nosso Senhor te atende. Ele te ama. E obrigado por nos trazer esse testemunho tão lindo nesta manhã. Que Deus esteja e está, eu tenho certeza, com o seu paizinho junto dele. Esse pai que agora intercede por você. Nunca deixou de cuidar de você. Antes cuidava aqui, agora cuida de lá de cima, junto de Deus. Nós vamos atrás do nosso bem verdadeiro hoje, segundo o nosso capítulo aí, do dia 24, né? Do livro dos 40 dias na presença do Senhor. Antes disso, eu vou só dar alguns recadinhos importantes pra você, né? Nós estamos com um evento deste final de semana, mas eu já queria anunciar a Semana Santa. Venha pra cá, né? Passar a Semana Santa com a Canção Nova. Os padres da Canção Nova, as celebrações são tão lindas, né? Flavinha, você lembra que você foi Jesus na... Nós, né? Aliás, você não foi Jesus. Eu fui nossa senhora. Você foi Jesus lá na Via Sacra. As primeiras. As primeiras. Acho que três anos. Primeira e segunda, terceira. Dois ou três anos. Aliás, pra mim sempre foi o acampamento mais especial na Canção Nova. É o acampamento da Semana Santa. Pela espiritualidade. E é um momento maravilhoso. E com essa novidade esse ano também com o Frejilson aqui, né? Sim. A gente sabe que milhões de pessoas amam o Frejilson aí por todo o Brasil. E fora do Brasil, inclusive, tem gente da Bolívia, caravana da Bolívia, que vai vir pra esse acampamento. Pessoal da Renovação, tá organizando a caravana, vai vir pra esse acampamento. Então, ele vai estar na madrugada, né? Nos rosários. E toda a celebração eucarística que nós já temos, é a celebração litúrgica, né? Da paixão, as funções da paixão. Os nossos sacerdotes. Como sempre nós fazemos todos os anos. Então, já começa, Márcio, no dia 24, no Domingo de Ramos. E aí vai ter várias celebrações no dia, no domingo. Às nove ao meio-dia, às quinze horas, dezoito. Pessoal tirar dúvida, vai no site do Eventos, né? Eventos.cansaonova.com Se programe, se organize e venha passar uma Semana Santa especial também aqui na Canção Nova. Pessoal perguntando se vai ter via sacra. Vai, a dramaturgia tá trabalhando muito. Então, vai ser muito lindo, muito lindo esse momento, tá bom? Vamos juntos hoje, então, a frase desse vigésimo... Vigésimo quarto dia. Está na página 153. Se o seu coração estiver unido a Deus, Dificilmente ele vai negar a você qualquer coisa boa que você lhe peça. Atenção, vou repetir pra você entender bem, hein? Se o seu coração estiver unido a Deus, Dificilmente ele vai negar a você qualquer coisa boa que você lhe peça. E o propósito de hoje, eu repito pra quem não ouviu no início do Márcio contando pra nós, É rezar o texto pelo seu paroco, da sua paróquia, Ou o responsável da sua comunidade, da sua pastoral, né? Nossos líderes, aqui no caso nosso, né? Na nossa comunidade, nós temos também nossas autoridades, Como é importante rezar por elas. Então, hoje, vamos rezar, tá bom? O texto, o rosário, quem ainda não rezou o rosário, Pode também colocar nessa intenção. O Flavinho vai preparar o nosso coração pra falar. Eu já quero aproveitar e colocar os meus padres, né? Lá na minha paróquia Sagrada Família, em São José dos Campos, Paróquia Salesiana. Ali nós temos o Dom Altieri, que tem história com a Canção Nova, Com o Padre Jonas, mora ali nessa comunidade. O Padre José Rodolfo, nosso querido Padre José Rodolfo, É o paroco, o Padre Tales, o Padre Célio, E que compõe essa comunidade religiosa salesiana, Onde é a paróquia que eu participo aí, em São José dos Campos. Já coloco, agora também, nesse momento de oração. O Jeremias acabou de mandar um recadinho aqui, Dizendo que está acompanhando lá, na Bolívia, O Sorrindo pra Vida. Agora, a Dayana, lá em Santarém do Pará, Também mandou mensagem, dizendo que está ligada conosco, E está vivendo esse momento conosco. E eu quero colocar de forma muito especial, Antes de nós cantarmos essa canção, E sermos impactados por essa palavra Que o Márcio tem pra nós hoje, Eu coloquei nas minhas redes sociais A foto de um bebezinho, o Joaquim, Que nasceu prematuro, desenganado pelos médicos. É filho do Cleverson e da Michele, de Jacarei. O Cleverson é o compositor daquela música Que eu tenho cantado muito aqui. É Yeshua, Yeshua. É o compositor dessa canção. Eles já perderam alguns bebês, Com a situação da esposa. E agora, eles estavam nessa luta com esse bebê. Os médicos queriam já que ela abortasse. Eles tomaram a decisão de não abortar esse bebê. E claro, o pequeno Joaquim está lá, lutando, Guerreando pela vida. Graças a Deus está vivo, Está na UTI, está sendo cuidado. Mas eu quero aqui reforçar esse pedido. Está aí a fotinha. Quero reforçar esse pedido pra você rezar por esse bebê, E por esse casal tão de Deus, Que eu tenho um carinho muito grande por eles. E nós vamos, se Deus quiser, proclamar a vitória de Deus na vida do Joaquim, Como a gente já está proclamando. Deus é maior que tudo isso. Vamos colamar o Espírito Santo sobre nós, Aquele que renova a face da terra, Aquele que faz novas todas as coisas no nosso coração. Se você pode, onde você está, Coloca a mão sobre o seu coração, Feche seus olhos um pouquinho. É momento de espiritualidade. Mergulhe agora nesse infinito mar do Espírito, E deixe-se renovar pelo Espírito Santo. Vamos cantar juntos assim. Vem, Espírito Santo, Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, Vem, encha-nos, Vem, sela-nos, Senhor. Vem, vem sobre nós. Vem sobre nós, E nossos filhos, Sobre toda gente, Raça e nação, Vem, Senhor, E renova A face da terra. Erra os seus braços, Clame, vem, Vem, encha-nos. Vem, encha-nos, Vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, Vem, encha-nos, Vem, sela-nos, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, Livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, Dos nossos inimigos, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. A Tua Palavra, Senhor, Cura todas as coisas. A Tua Palavra é luz Para as nossas decisões, É refrigério para a nossa alma. A Tua Palavra acalma Os nossos pensamentos E os nossos sentimentos. A Tua Palavra põe em ordem A nossa vida. A Tua Palavra, Senhor, Nosso Deus, É insuportável a Satanás. E ela nos liberta. E por isso eu te peço agora, Senhor, Sobre todos aqueles que nos escutam, Sobre todos aqueles necessitados Que estão pedindo em oração A graça de uma gravidez, A cura de uma enfermidade, Para si mesmo. Para aqueles, Senhor, Que estão intercedendo Para que seja salva a vida De um ente querido, De um amigo. A todos aqueles que estão Padecendo grandes aflições, Muitas delas também Por causa de dívidas. Senhor, nós te pedimos Que esta Palavra Venha a abençoar A todos neste momento. Abençoar esta casa, Esta família que está em guerra, Em brigas, Que está dividida. Abençoar esta mulher Que chora agora, Que entre lágrimas, Reza, Pedindo ao Senhor O seu socorro. Você, minha querida, Que se vê No meio, Dividida entre acreditar E não acreditar mais. Os olhos do Senhor Repousam sobre você. O Senhor tem compaixão De você. E o Senhor Viu as suas lágrimas. Ouviu os seus gemitos. Você que enxuga Os seus olhos agora, O Senhor Está se manifestando Junto de você Para te livrar. Está te dando A força necessária. Que esta palavra Seja a resposta De Deus Para você Nesse momento De oração E de graça. Salmo 104 Versículos Do 27 ao 33 Ou na Bíblia Ave Maria Outras traduções Salmo 103 Do 27 Ao 33 Diz assim Todos De ti Esperam Que a seu tempo O Senhor Lhes dê o alimento. Tu, Senhor Lhes forneces E eles O recolhem. Abres a tua mão E saciam-se De bens. Mas se escondes O teu rosto Desfalecem. Se a respiração Lhes tiras Morrem E voltam ao pó. Mandas Teu Espírito São criados E assim Renovas A face Da terra. A glória Do Senhor Seja sempre Seja para sempre Alegre-se O Senhor Com as suas obras Ele olha A terra E fala Saltar Toca os montes E fumegam Quero cantar Ao Senhor Enquanto eu viver Eu quero cantar Ao Senhor Enquanto eu viver Cantar A meu Deus Enquanto eu existir Quero cantar Ao Senhor Enquanto eu viver Cantar A meu Deus Enquanto eu existir Palavra do Senhor Graças a Deus Essa palavra É uma oração Senhor Todos de Ti Esperam Que a seu tempo No tempo certo O Senhor Lhes dê O alimento Preste bem atenção No versículo 28 Para a gente Não ser enganado Por pregadores Aí de meia tigela Não é? Que pegam Uma coisa da Bíblia E esquece Todo o resto Olha o que diz A palavra Tu Senhor Lhes forneces O alimento E eles o recolhem Deus dá Mas a gente tem que recolher Deus dá a graça Deus dá o fruto Mas o ser humano Tem que entrar com o trabalho O fruto É recompensa O fruto É dom de Deus Para aqueles Que trabalham Para aqueles Para aqueles Que procuram Recolhê-lo E há muitas Formas Da gente Trabalhar E o trabalho É a maneira Pela qual O nosso amor Se torna concreto Pela qual O nosso amor Se materializa Não confunda Não confunda Trabalho Com emprego Tem muita gente Que não tem emprego Mas que trabalha muito E Deus vê E Deus provê Porque Deus Porque Deus não Abandona Os seus Por isso Nós que confiamos No Senhor Versículo 27 É de ti Senhor Que esperamos O alimento A seu tempo O sustento A seu tempo E tu Senhor Forneces Nós recolhemos Mas tu Forneces Abres a tua mão E saciam-se De bens O teu povo Os teus filhos Saciam-se De bens Quando o Senhor Abre As suas mãos Deus é generoso Em concedermos Todas as graças Que nós Necessitamos Então veja Não é somente Alimento Mas é todo O bem Do qual Nós necessitamos Mas o maior De todos os bens O maior E com ele Vêm todos os bens Esse é o maior De todos os bens E com ele Vêm todos os bens Que bem é esse? O próprio Deus A presença de Deus Caminhar na presença Do Senhor Por isso que aqui Olha No dia de hoje Na página 152 Do livro Quarenta dias Na presença do Senhor Você vai ver aqui Que o título De hoje é Busquemos O bem Verdadeiro Até aqueles Que acompanharam Desde o primeiro Momento O lançamento Desse livro Se voltarem lá O primeiro programa No qual eu falei Do livro Eu nem tinha A intenção De fazer Esses dias De quaresma Aqui no programa Não Não era a minha intenção A minha intenção Era entregar Nas mãos De cada um Um retiro Que a pessoa Pudesse fazer Mas aqui A nossa bancada Se animou A Paula começou A perguntar Vamos fazer aqui No Sorrindo pra Vida Vamos fazer E com o ânimo dela Eu fui me animando Também Porque Nós vimos Que seria algo Realmente muito bom Para as pessoas Para todos nós Então trouxemos Porque é um bem Para toda a gente Para aqueles Que tem o livro Para aqueles Que não tem o livro Mas foi um roteiro Um itinerário Que está sendo De grande graça E de grande libertação Para aqueles Que estão fazendo A sério Aqueles que estão Levando a sério Esse itinerário Com o Senhor Porque a gente Ouve alguns Ditados Da sabedoria popular E a gente Acha que são Simplesmente Frases soltas Mas em muitos Ditados Se esconde Uma sabedoria Inclusive De inspiração Divina Não é? Como é Que é Aquele ditado Que diz Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Não é? Quem pega As páginas Deste livro Vai vendo Que é um Contagotas Há uma página E meia Duas páginas Todos os dias Um pouquinho E o coração Vai olha Desfazendo os nós A tristeza Vai caindo Por terra A verdade Vai esmagando A mentira Os nossos olhos Vão se abrindo Para as coisas Essenciais da vida O nosso coração Vai sendo Restaurado A nossa família Vai sendo Alcançada Pela presença De Deus Pela graça De Deus Em nós Então nada Mais justo Do que esse título Que nos aponta Um norte Para esse dia De hoje Busquemos O bem Verdadeiro E quando eu digo A você Que em cada dia Nós temos aqui Um ensinamento Importante Um dos ensinamentos Mais importantes Do dia de hoje Do dia 24 Já está na primeira linha Para não perder tempo Para ir direto Ao assunto Escute aqui Primeira linha Se o seu coração Estiver unido A Deus Dificilmente Deus vai negar A você Qualquer coisa Boa Que você Lhe peça Por que Qualquer coisa Boa Porque um pai Que ama o seu filho Não dá O seu filho Aquilo que vai matá-lo Aquilo que vai destruí-lo Aquilo que vai fazer mal A gente está numa época De bastante informação E também De muita desinformação Nem toda notícia Informa Está certo? Tem muita notícia Que desinforma Mas Sobretudo No que diz respeito A alimentos Muitas descobertas Têm sido feitas Muitas vezes Têm sido trazidos E eu tenho Algumas coisas Eu não como mais E não entram mais Na minha casa De jeito nenhum Não é por questão De emagrecer Ou de engordar Faz mal para a saúde E as vezes A gente olha Para um filho Mais jovem E diz assim Ah mãe Isso aí Ele queima Isso Muita atividade Não se trata De engordar Se trata De que aquilo Faz mal Para a saúde Destrói o estômago Destrói o intestino Entende? Cria no corpo Ambiente propício Desenvolvimento de câncer Então mesmo Tendo filhos Aí já Entrando na fase adulta 23 21 anos Não é porque eles gostam De algumas coisas Que eu vou comprar Que eu vou pôr lá em casa Até um dia Eu estava conversando Com o meu filho O mais novo Dizendo para ele Refrigerante É uma coisa Que deveria cortar Da sua vida Aí ele deu Uma resposta Que foi muito interessante Eu só bebo Refrigerante Aqui em casa Quando tem Se não tiver Eu não bebo Eu falei Toma Eu falei É isso mesmo Tá sério Não Não compram mais Porque se você Tem amor A uma pessoa Você não dá A ela O que ela quer Você não satisfaz O capricho Da pessoa Você dá Talvez algo Que até Te custe mais Mas que vai ser Um bem Para ela Não pense que Deus vai te dar Coisa ruim Só porque você pediu Não tenha medo De rezar E até tem gente Que tem medo De rezar errado E de repente Pedir a Deus Uma coisa E Deus De propósito Não Isso aí é o diabo Tá O diabo É capaz De dar Para você O que você pediu Para acabar Com a sua vida Mas não Deus Você pode Rasgar A sua alma Diante de Deus Você pode Virar do avesso Você pode Ficar revoltado Você pode Na hora Da sua oração Você pode Plantar Bananeira ali Que Deus Não vai Se ofender Com você E também Não vai Usar Da sua sinceridade Da sua oração Para poder Fazer uma Retaliação Uma desforra Se vingar De você Porque ele Te ama Então As coisas Boas Que você Pede ao senhor Ele te concede Mas aqui tem De verdade Uma condição Não é uma condição Que Deus impõe É uma condição Que se faz necessária Para a pessoa Receber Sem essa condição A pessoa Não tem Condições De receber E que condição É essa? Se o seu coração Estiver unido A Deus Você pode Até achar Que isso é Uma coisa Óbvia Mas no momento Das nossas Aflições Quando a gente Estiver com Grande preocupação Quando a gente Estiver se Perguntando Se nós Estamos agindo Corretamente Ou se nós Estamos rezando Da maneira Correta Olha você Poder voltar A esta página E ler Essas linhas E ouvir O próprio Deus Te dizendo Isso Se o seu Coração Estiver Unido A Deus Dificilmente Ele vai negar A você Qualquer coisa Boa que você Lhe peça Aí você diz O que eu estou Pedindo É bom O que eu estou Pedindo É a minha Salvação É a salvação Da minha Família É que Deus Desfaça As malhas De uma Entrega É que Deus Barre Esse As consequências Desastrosas De um pecado Cometido De um mal É uma coisa Boa É que Deus Socorra Esse indivíduo Tão perdido Na vida Que caminha Para o fundo Do abismo A passos largos É coisa Boa O que eu estou Pedindo O meu sustento Um trabalho A saúde O bem Do meu matrimônio A salvação A salvação Da minha esposa Salvação Do meu marido Salvação Do meu pai Salvação Da minha mãe Forças Para ter paciência Para poder ajudar As pessoas Para mudar Para ser uma pessoa Melhor Todas essas coisas Boas Que você pede A Deus Se o seu coração Estiver Unido A ele Dificilmente Ele vai negar Então Tendo posse Desta verdade Você vai bater No seu peito E vai dizer Deus não Vai me negar O que eu estou pedindo Então Assim eu posso Confiar E posso Esperar Está nas primeiras Linhas da página 153 Marquei duas coisas Aqui Desse capítulo Que eu gostaria Que você Ouvisse Inclusive Porque muitos Não tem o livro Em mãos E eu gostaria Que você participasse Desse tesouro Na página 154 Ali no primeiro Parágrafo Também Diz aqui Uma coisa Importantíssima Que é um segredo De libertação Espiritual E é um segredo De libertação De todos Os vícios De todos Os vícios Quem vive Isso aqui Se liberta De todos Os vícios Vícios De fumo Vícios De drogas Vícios De álcool Vícios De prostituição Vícios De fofoca Vícios De mentiras Vícios De corrupção Mas também A pessoa Se liberta Espiritualmente De toda E qualquer Ação Do mal Que entrou Na vida dela Por uma prática Que ela fez Ou por algo Que alguém Tenha feito Contra ela Mas tudo isso Nesse Parágrafo Assim Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito linhas Tudo isso Nessas Oito linhas Diz assim Cristo vive Em nós Vida de inocência Vida de castidade Vida de amor Vida de sinceridade De todas as virtudes Temos portanto Preste atenção Temos portanto O poder Da sua Ressurreição Agindo em nós Desfazendo Os laços Da maldade Estabelecendo Salvação E irradiando Vida Não Desperdicemos Pela ignorância Um tesouro Assim Tão Magnífico Cada um Viva a partir De Deus Una-se a ele Manifeste Manifeste os carismas Os dons Do Espírito Santo Manifeste o poder Que de Deus Recebeu Seja com Deus Preste atenção Seja na sua casa Seja com Deus O pé que esmaga A cabeça Da serpente O pé que esmaga A cabeça De Satanás Antes mesmo Que Satanás Consiga Ferir você Ainda que seja No seu calcanhar Louvado Seja Deus Louvado Seja Deus E por que que eu disse Para você Que isso é um segredo De espiritualidade Porque nós pensamos Que Cristo Vive em nós Por causa Da nossa santidade Nós achamos Que Cristo Vive em nós Por causa Das coisas boas Que nós fazemos Que Cristo Vive em nós Quando nós colocamos A nossa vida Toda em ordem E tudo está bem Aí eu digo Agora Cristo Vive em mim Aí a gente olha Para a nossa vida Perfeitinha e diz Não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Errado Não foi isso Que São Paulo disse não Quando São Paulo Disse Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Por ter aceitado Jesus Cristo que viveu Em São Paulo Foi uma força Tão poderosa De transformação Que mudou Por completo A vida deste homem Então não é você Vivendo uma vida santa Que Cristo Habitará em você É Cristo Habitando em você Que todos os dias Vai se desfazendo O que diz aqui O poder da sua ressurreição O poder da sua ressurreição Agindo em nós Vai desfazendo Os laços da maldade Vai estabelecendo A salvação E vai trazendo vida Inclusive vida física Onde a morte Onde a morte já imperava É uma ignorância É um absurdo A gente abrir mão De um tesouro Tão grande Então como é que eu faço Para poder ter em mim Esta presença divina Esse poder de ressurreição Que vai trazer para mim Esta libertação E esta vitória Sobre o mal Diz aqui Olha Cada um Viva A partir de Deus Está na hora De você se unir a Deus E manifestar Os dons Do Espírito Santo Dentro da sua casa No seu trabalho Nas coisas Que você faz Manifestar O poder Que você recebeu De Deus E em vez De viver Cabisbaixo Fugindo Com medo Do demônio Enfrentar Inclusive Essas situações Opressoras Sendo com Cristo Jesus Onde quer Que você esteja O pé Que esmaga A cabeça Da serpente Se o seu coração Estiver unido A Deus Dificilmente Ele vai negar A você Qualquer coisa Boa Que você Lhe peça Porque olha Deus atende A todos Mas atende Especialmente Quem confia Nele Quem espera Dele Coisas boas E aqui Está o segredo O segredo É você Se unir A Deus O segredo É você Perseverar Para viver Batizado No Espírito Santo Olha gente Isso não é Uma exclusividade Não é uma propriedade Da renovação Carismática Católica Isso é um bem Da igreja Onde é que aconteceu Márcio O batismo No Espírito Santo Abra em Atos Abre em Atos dos Apóstolos Capítulo 1 E você vai ver O próprio Jesus Dizendo Mas vós sereis Batizados No Espírito Santo Daqui a poucos dias O Pentecostes Foi um batismo No Espírito Santo Para toda a igreja E como A gente vê Que lá Esse batismo Não foi feito Com água Nós sabemos Que não está falando Do sacramento Do batismo Que é indispensável A todo cristão Mas esse batismo No Espírito Santo É um derramamento Da graça de Deus Que nos transborda E eu e você Precisamos Perseverar Para viver Batizado No Espírito Santo Porque só pela Efusão do Espírito Santo É que nós vamos ter Olhos para ver A vitória de Deus Acontecendo Na nossa vida E por meio de nós Cristo está Está vencendo Em sua vida Você sabia Se você é de Deus Se você Todos os dias Acorda Querendo caminhar Com Deus Deixa eu te dizer Com toda a sinceridade E segurança Que a palavra de Deus Me dá Para te dizer isso Cristo está Vencendo Na sua vida O reino Dos céus Está próximo O reinado De Deus Está se estabelecendo Sobre você Inclusive Nas coisas Que você Não compreende Você já viu Que teve muita Coisa na sua vida Que prometia Dar errado E no final Deu certo Você já percebeu Que em muitas Situações A gente Ignorando A palavra de Deus Recorreu De novo A um ditado A males Que vem Para bem Isso é um ditado E a gente Diz ditado Porque ignora A palavra De Deus Ah mas tem Isso na palavra De Deus Tem Tem na palavra De Deus Tudo concorre Para o bem Dos que amam A Deus E tem males Que vem Para bem Por quê? Porque Deus Pega aquele mal Que veio Mesmo sem Deus Enviá-lo a nós E transforma Aquele mal Faz com que Aquilo que era Para ser a nossa Destruição Se transforme Num instrumento Para a nossa Salvação A faca que vinha Para nos matar Deus usa Como um bisturi Para tirar Amputar Da nossa vida O tumor Que iria nos matar Esse é o nosso Deus Então antes De reclamar De murmurar Sobre as situações A primeira pergunta Que a gente Precisa fazer É Eu já fiz Tudo que está Ao meu alcance Porque se eu não fiz Eu preciso fazer Antes de reclamar E segunda Se eu já fiz Tudo que está Em meu alcance Antes de eu abrir A boca Para reclamar Eu preciso proclamar Tudo concorre Para o bem Dos que amam A Deus Faça Tudo que estiver Ao seu alcance E espere Para ver O socorro De Deus Espere Para ver A vitória De Deus Porque em todas Essas coisas Que aparentemente Operam Contra nós Dentro de casa Fora de casa Dentro da igreja Fora da igreja Nas lutas Que nós travamos Em todas Elas Sem exceção Nós somos Mais que vencedores Pela força Daquele que nos amou A nossa vitória Não vem pela nossa força Pela nossa sabedoria fraca A nossa vitória Vem pela força De Deus Vem pela força Do Espírito Santo Como é que eu e você Vamos viver Sem o Espírito Santo? Como é que eu e você Podemos Achar Que nós vamos Ter uma vida boa Vivendo longe de Deus Quer viver longe de Deus É viva Mas não reclame de Deus Porque a condição Para que a gente Tenha uma vida plena É estar ligado Ao tronco Desta árvore De vida Que é o próprio Senhor Se um galho Se desprende Da árvore Por culpa própria O que é impossível E começa a reclamar Que ele está secando O que se há de fazer? Foi ele que se desprendeu Toda a nossa força Toda a nossa vitalidade Verdadeira Vem de Deus Me permita comparar De novo Com comida Nem tudo Que você come Alimenta você Nem tudo Que te mata a fome Te alimenta Você pode comer Um monte de coisa Um monte de porcaria Que mata a sua fome Mas que não nutre você Não te traz força Não te traz energia Você fica empapuçado Sabe? Aí você vai fazer um exame E você está desnutrido Tem muita gente Que está vivendo a vida Desnutrido emocionalmente Desnutrido espiritualmente Porque está Empanturrado De porcaria E porque está Empanturrado Até acha Que nem sente falta Do seu relacionamento Com Deus Mas o pobre Está morrendo a míngua Está passando Fome emocional Fome espiritual A alma está minguando Você viu Quando essa palavra disse Se o Senhor Retira a respiração Se o Senhor Vira o seu rosto Vou até ler como está Se escondes O teu rosto Desfalece Quanta gente Caminha desfalecida Porque perdeu A capacidade De estar com o Senhor Face a face Como Moisés Estava nos seus momentos De oração Em todas as coisas Que nós enfrentamos Se nós estivermos Unidos a Deus Nós somos mais Que vencedores E é assim Nesta união Entre nós E Ele E Ele E nós Que o Senhor Nos dá Uma alegria Sobrenatural Que nos enche De força A palavra de Deus Nos diz Que a alegria Do Senhor É a nossa força E de onde vem Essa alegria Da nossa união Com o Senhor Então É assim Que o Senhor Nos dá Aquela alegria Que não é passageira Aquela alegria Que sobrevive As piores Experiências Da nossa vida Uma alegria Que é a nossa força Quando todos Já se deixaram Abater Deus nos dá É uma alegria Sobrenatural Gente A alegria Que sobrevive Aos piores Momentos Da nossa vida Ela não é natural Ela é Sobrenatural Então Por essa razão E por outras mais Derrame a sua alma Na presença Do Senhor O que fazer Nesse dia Lance Sobre o Senhor Todas as suas Preocupações Você está Preocupado Leve Essas Preocupações Aos pés De Deus É difícil No começo Foi custoso Para mim Até que eu aprendi A pegar As minhas Preocupações Levar Aos pés Do Senhor Contar Com o Senhor E saber Que tudo Vai dar certo Porque eu estou Disposto A ir até As últimas Consequências Para fazer A parte Que me cabe Na certeza De que aquele Que me chamou E me prometeu Não falhará Comigo Isso dá Gana Para a gente Continuar Sabe E aí a gente Vence O que a gente Achava que a gente Não ia vencer Então se você Me permite Aconselhar Um conselho Que eu dou Primeiramente A mim mesmo Agarre-se A Deus Mais do que A sua própria vida Agarre-se Apegue-se A Deus Porque Ele É a fonte De todo Bem Que dá Além do que Você pode Imaginar Tudo 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 Que é bom Nos chega Por meio Dele Então se você Precisa De paz Saiba Que ninguém Além de Deus Pode dar A paz A você Eu tinha Momentos De refrigério Na minha vida Mas paz Eu só tive Depois que eu Encontrei Nosso Senhor Jesus Cristo Eu era Pequenininho Me lembro Mas na minha vida De criança Pequenininha Quatro Cinco anos Eu já tinha ali Os meus tormentos Você pode dizer assim Mas você está brincando Não Eu me lembro A lembrança Mais antiga Que eu tenho É de dois anos De idade Como é que você sabe Porque eu lembro Do aniversário De três anos Eu lembro De uma moça Que ajudava Minha mãe Me ensinando A fazer Três anos Porque criança Não consegue Prender A gente faz assim Aí ela ensinava Segurar Assim Fazia o dedo Ficava todo Tortinho Era uma dificuldade Eu me lembro Me lembro Que Eu me lembro Que foi Naquele aniversário De dois De três anos Lembro Que minha mãe Tinha feito Uma festinha E faltou Canudo E aí Ela serviu Primeiras visitas Mas eu era criança De dois Para três anos Aí ela Para não me deixar Muito chateado Pegou um macarrão Daqueles mais grossos Para servir de canudo E me deu uma Coca-Cola Olha A gente lembra A hora que eu dei As primeiras três sugadas A Coca-Cola amoleceu O macarrão E entupou Ai que raiva Não é? Me lembro Me lembro de muitas outras coisas E me lembro Que eu tinha As minhas tristezas Já pequenininho As minhas preocupações As minhas insatisfações Então Mesmo Quando a gente diz assim Criança não tem preocupação Mesmo naquela época É claro Que eu não tinha As inquietações Que um adulto tem Mas naquela época Eu não tinha A paz que eu tive Quando eu encontrei Nosso Senhor Jesus Cristo Gente Só Deus pode Nos dar a paz Você não vai ter paz Sem Ele A paz que você busca Não é sossego Sossego é uma coisa diferente Sossego não sacia a gente Sossego vira monotonia Sossego Se você só tiver sossego Logo logo Ao sossego Vai se juntar A vontade de morrer Você vai ter vontade de morrer De tanto sossego que você tem Sossego não é paz Paz É gozo na alma É realização Paz É transbordamento Você precisa ter essa paz Essa paz Que só Deus pode dar Então tudo de bom Vem de Deus E por causa dele Você acordou Nesse dia de hoje Deus te quis Te quis vivo Te quis aqui Acompanhando Sorrindo pra vida E pra continuar vivos É de Deus Que nós dependemos E quando Se trata De nós Que somos a pupila Dos olhos de Deus Até a morte Tem que se dobrar Meu amigo A morte Não está acima de Deus Deus está Acima dela E ela tem que se curvar Diante dele E poderoso e bom Como ele é Ele tem as mãos Diz aqui a palavra Sempre abertas Para nos socorrer Com os seus bens Com os seus bens Socorrer aqueles Que precisam Você precisa Se você precisa Então eu lhe digo Hoje as mãos de Deus Estão abertas Pra você Ele tem o remédio Pra todas as suas necessidades Tem o remédio Pra curar Nossas fraquezas Ontem Terminando aqui O Sorrindo pra Vida Eu precisei sair rapidinho Porque eu tinha Uma consulta médica Mas ainda recebi Um abraço De uma mãe Que veio contar Eu trouxe minha filha Aqui que não Engravidava Pra um momento De oração E ali no finalzinho Do Sorrindo pra Vida Vocês rezaram Por ela Olha a foto Do meu netinho Netinho A pessoa sabe Que a oração Trouxe pra filha A graça Há tanto tempo Esperada Gente Nós nunca devemos Negligenciar Os recursos Que Deus põe À nossa disposição Os médicos Os remédios Ontem meu filho Ainda mostrava Teve Deslocou o dedo Se machucou Aí você acha Que eu fiz o que? Ah Estende o dedo aí Vou rezar por você Não Eu falei Vai tomar o remédio O médico te passou o remédio Vai tomar o remédio Precisa tomar um anti-inflamatório Se tiver com dor Toma lá o remédio Que o médico Te receitou A gente não negligencia Os meios Que Deus põe À nossa disposição Mas a nossa confiança Não para Nesses meios Porque a gente sabe Que quando esses meios Não conseguem corresponder O Senhor tem resposta Pra nossa vida Ele tem o poder Para curar as nossas fraquezas E estancar as nossas feridas E para curar as nossas fraquezas E estancar as nossas feridas Ele nos chamou Para morrer com Ele Para que recebêssemos também Da sua vida Olha que invenção Louca E espetacular da parte de Deus Tudo que estava em nós Estava tão perdido Que só tinha um jeito De matar Para dar nova vida E nosso Senhor É a vida de Cristo Em nós O Espírito Santo Agindo em nós Nesta manhã Nesse momento De oração E em todas as circunstâncias Da nossa vida É que vai desfazendo Os laços da maldade Vai enchendo De salvação Vai irradiando Vida Que loucura Nossa A gente desprezar Uma graça Tão grande Põe as mãos Sobre o seu peito Sim e diga Eu quero viver A partir de Deus Viva a partir de Deus Meu irmão Una-se a Deus Manifeste os dons Que Ele te deu Seja com o nosso Senhor Jesus Cristo O pé Que esmaga A cabeça da serpente Às vezes você percebe Que tem algo De espiritual Pesando sobre a sua vida Sobre a vida Da sua família Esmague A força do mal Unindo-se A nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor Nos deu O Seu Espírito Santo Também Para que nós Possamos escapar Da astúcia diabólica E escapar De uma vida rasteira Você não foi feito Para uma vida Mais ou menos Uma vida medíocre Uma vida rasteira E se nós Não fomos feitos Para uma vida baixa Então escapemos Para o alto Subamos com Jesus Onde o inimigo Não pode chegar Aprenda A escapar espiritualmente Para Deus Ele é o nosso escape Ele é o nosso refúgio É nele que nós podemos Nos guardar Escapamos Ao buscar as coisas do alto E é um tipo de repouso Que só Deus pode oferecer O verdadeiro repouso No Espírito Santo Senhor Dá-nos a graça De um verdadeiro Repouso No Espírito Santo Nesta manhã Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem Espírito Santo Convença-nos De que Jesus Cristo É o Senhor É o Rei Todo-Poderoso Que está Acima de todas as coisas Também Ele está acima da morte Ele venceu a morte Por amor a nós Vem Espírito Santo Convença-nos De que Jesus Cristo É o nosso Senhor Peça isso Espírito Santo Agora Convença-me Espírito Santo Venha o que vier Passe o que passar Jesus Cristo Continua sendo O Senhor da minha vida Ele é o Rei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Redentor Venha o que vier Passe o que passar Pois o Senhor Comigo está A tribulação Eu vou enfrentar E clamando o Seu nome A vitória É certa Canta comigo Yeshua Yeshua Jesus Yeshua Nome poderoso Jesus Comigo está Comigo está Pronto 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 Amém Yeshua 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 É o Espírito Quem nos convence Que Ele é o Senhor Yeshua Nome poderoso Jesus Comigo está E que lindo Que maravilha Constatarmos isso O Senhor Está comigo Ele está conosco Ele é o nosso Refrigério A nossa paz A sua palavra Nos alcança Cura o nosso coração Se aproveita Agora Acabando o Sorrindo Para a Vida Já escreve Seu e-mail Já manda aqui Para nós O seu testemunho Que eu tenho certeza Que Deus também Atingiu não só O nosso coração Aqui da bancada Mas também o seu Coloca ali Aos cuidados Do programa Sorrindo para a Vida E pode mandar Se você não quiser Se identificar É só dizer Logo no comecinho Não quero me identificar E a gente vai ler Com muito carinho Aqui no Sorrindo para a Vida Isso mesmo Estou aguardando A sua participação Aqui com a gente Obrigada Marcio Mendes Quero me agarrar A Deus Quero me agarrar a Deus Mais do que a minha Própria vida Amém E tanta gente Aqui nas redes sociais Aqui no e-mail Também partilhando isso Obrigada Inclusive por esse feedback As pessoas dizendo Essa palavra Alcançou o meu coração Hora já vai avançada Agradeço a participação De tanta gente linda Unida a nós Deixando aqui Recadinha Deulina Já mandou o pix nela Viu gente Que é tranquilo Ela já chegou Também a Neide Maílson Deixou aqui para nós Também Aline E tantos outros Obrigada Recebemos vários Pedidos de oração E algumas pessoas assim Peça para o Marcio Mendes Rezar por mim Marcio então Estou aqui Me comprometendo E fazer o que Recebo Cada pedido E coloco já Nas minhas orações De hoje Ótimo Que Deus atenda Essas súplicas Amém E aí Segunda-feira Você como a Paula Diz Já vai mandando O e-mail hoje E a gente vai dando Testemunho de toda A graça de Deus Sendo derramada Em nossa vida Amém Sorrindopravida Arroba Cançãonova.com Porque no e-mail Dá espaço ali Para você mandar O seu testemunho É muito importante Vai evangelizando Também A nós E a tantos Que estão acompanhando Sorrindo para a vida Nós estamos chegando No final do Sorrindo para a vida Mas antes Aquele resultado Do projeto da Emi Almas É minha gente Chegamos Aos 25% Do projeto da Emi Almas Que benção Subimos os 5% Da meta diária Márcio Então agora 75% É a nossa meta Graças a Deus Temos 15 dias úteis Pela frente Com 5% ao dia Então Uma das maneiras Melhores Para você ajudar A Canção Nova Hoje É através do Pix Pix.doação Arroba Cançãonova.com Você toma nota Da chave Você pode fazer A sua doação Se você quiser usar Outros meios Para poder ajudar Que não seja o Pix Você deve ter as suas razões Entra lá no nosso site Doação.cancionnova.com Porque ali te ensina Como ajudar De qualquer outro meio Cartão de crédito Você consegue Imprimir o boleto bancário Você tem todas As nossas contas Para poder fazer A transferência E também Está ali O contato Da nossa equipe Para poder auxiliar Você Zero código Do operador É 12 3186 2600 Uma das maneiras De você ajudar Também esta obra É quando você Adquire algum material De evangelização Porque todo o valor Ele entra Não para um particular Para quem escreveu O livro Para quem gravou A música Ele se reverte Inteiramente Para a obra De Deus Então vai aí Mais uma vez A recomendação Do livro 40 dias Na presença Do Senhor Se você não o tem Tenha-o Nós Anunciamos aqui Para que você Não fique sem Porque já são As últimas unidades Estão à sua disposição Através da nossa loja Loja.cancionnova.com Ou você liga 0 Código do operador 12 3186 2600 É isso aí É o telefone Mais amado Do Brasil Márcio Obrigado Pela tua presença Bom final de semana Para todos nós Vamos viver Esse fim de semana Com a força Do Espírito Santo Com a graça De Deus E tem viu 40 dias Na presença Do Senhor No sábado E no domingo É isso mesmo Continua Posta foto É a coisa mais bonitinha Um beijo Para vocês Se eu tiver a possibilidade Entro ali pelo Instagram Para a gente fazer juntos Um dos dias Que legal Gostei Vamos ficar de olho Olha aí gente O Val Tem acampamento De cura e libertação Bom final de semana Obrigada gente Venha participar Venha rezar conosco A Canção Nova Conta com você Atenção Angra dos Reis Tô chegando Hoje a noite Tem encontro Para mulheres Em Angra dos Reis Eu com mais duas Irmãs de comunidade Estaremos participando De um grande evento Nesse final de semana E no outro fim de semana Gente 15, 16 E principalmente Dia 17 Ó Jaco no Nelsinho Correia Eu e o Vanderson Estaremos em Cuiabá Então atenção Cuiabá Aguarde a gente Que vai ter uma grande festa Aí na missão Bom demais ter você aqui Flavinho Valeu Quero encerrar Mandando beijo Para a Leila E para o Luiz Falar de Aracaju Já mandou recadinha Que é um casal muito amado Grandes benfeitores Da obra Canção Nova Em Aracaju Tem história E quero mandar um beijo Carinhoso para ela E para o Luiz Também agradecer a vocês De poder estar aqui Compartilhando com vocês Esse momento tão especial Sempre bom ter você aqui Ah é bom demais É irmão muito querido Ele é mesmo né gente Flavinho Sempre muito bem vindo Ô Sapo Obrigada Bom final de semana Até segunda-feira Se Deus quiser Bom final de semana para você Nós vamos unindo em oração Por todos que nos pedem oração Vou encerrando aqui o programa O Marcos Vinícius Boa Aventura É um bombeiro militar Ele está hospitalizado Com dengue aqui na região E a família pedindo oração E nós nos unimos viu A você A você que está no hospital Saiba que toda a nossa programação aqui Nós estamos também rezando por você E as missas do santuário especialmente né Vamos encerrar com música? É isso aí Vamos lá Mais uma vez Com força proclamando assim Yeshuá 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 Nome poderoso Jesus Comigo está Não pode ser Boa Aventura M4 Boa Aventura Jesus 거o IDA